Como resolver uma potência com o expoente negativo? A regrinha é o seguinte, invertemos a base, aí o expoente passa a ser positivo. Então, a regrinha é essa, eu tenho aqui uma base e um expoente negativo. Como que eu faço? Eu inverto a base. Eu tenho que lembrar que embaixo de todo o número tem o número 1. Então, quando não aparece nada, eu sei que aqui tem 1. Então, se eu inverter essa base, como que ficaria? Esse 1 vai para cima e esse a viria para baixo. O que acontece com o expoente? Ele passa a ser positivo. Vamos na prática de alguns exercícios aqui. Então, eu tenho aqui 5 elevado a menos 2. Então, a regrinha está aqui, eu vou inverter a base. Então, eu tenho que lembrar que embaixo de todo o número que não aparece nada é o número 1. Então, invertendo aqui, o 1 passa para cima e o 5 vem para baixo. E o que acontece com esse menos 2? Ele passa a ser positivo. E daqui para frente, eu resolvi a potência normalmente. Como o expoente é 2, ele está mandando repetir essa base, que é 1 quinto duas vezes. 1, 2. Aí, multiplicamos essa fração. Se você não lembra como multiplica frações, estou deixando na descrição o link do vídeo da aula sobre multiplicação de frações. Ok? Aí, é só multiplicar. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5, 25. Então, 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 25. Ok? Mais um exemplo. 4 elevado a menos 3. Então, primeiro, vamos inverter a base. Lembrando que embaixo do 4 eu tenho o número 1. Então, o 1 vai para cima, o 4 vem para baixo. E o 3, que era negativo, passa a ser positivo. O expoente é 3. Está mandando repetir a base 3 vezes. 1, 2, 3. Agora, é só multiplicar. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, dá 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ok? Agora, eu tenho aqui 1 meio elevado a menos 3. Então, primeiro, vamos inverter a base. O 2 está embaixo, passa para cima. O 1, que está em cima, passa para baixo. Ok? Mas, a gente já viu que quando o 1 está embaixo, ele não precisa aparecer. Então, eu posso deixar só o 2. E o 3, que era negativo, passa a ser positivo. Ok? Então, expoente 3, repetir a base 3 vezes. 1, 2, 3. E só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? 2 terços elevado a menos 2. Mesmo esqueminha. O que a gente faz? Inverte a base. O 3, que está embaixo, vai para cima. E o 2, que estava lá em cima, veio aqui para baixo. Ok? E o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Olha lá. Expoente 2. Repetir 2 vezes. 1, 2. Multiplicar. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Ok? 3 quartos elevado a menos 3. Então, primeiro, vamos inverter a base. O 3, que está em cima, vai para baixo. O 4, que está embaixo, vai para cima. O expoente, que era negativo, vira positivo. Expoente 3. Repete a base 3 vezes. 1, 2, 3. Ok? Só multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 quartos elevado a menos 3, é 64, 27 avos. Ok? 5 meios elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ficar. O 5 vem para baixo e o 2 vai para cima. Inverte a base primeiro. E 1, que era negativo, passou a ser positivo. E todo número elevado ao expoente 1, o resultado é a própria base. 2 quinto. Então, 5 meios elevado a menos 1 é igual a 2 quinto. Ok? Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo com a galera. Beleza? Você tem algum exercício que gostaria de ver resolvido passo a passo aqui no canal? É só deixar ele nos comentários. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.